Se você achou, antes de ser um dia, join me! Cadê o guarda florestal de Aaron? Eu não sei. Bom, aqui diz que a nossa primeira tarefa é organizar os dispositivos. Mas de novo? Bom, acho que a gente usa eles bastante. Bom dia! O guarda florestal Aaron nos enviou mais ajuda. Essa é a guarda florestal Zoe. Nós estamos treinando a manhã toda. Oi, guarda florestal Zoe. Bem-vinda. Obrigada, pessoal. Eu mal posso esperar pra começar. Eu tô pronta pra proteger esses dinossauros. Foi mal. Parece que a minha barriga não tá pronta. Ei, isso não foi a sua barriga. Foi o tiranossauro. Ai, é claro que ele escapou no meu primeiro dia. Ele tá querendo me demitir. O que o tiranossauro tá fazendo fora do cercado? Deixa eu ver. Ah, essa não. O laser da cerca está falhando de novo. De novo? Isso aí acontece muito? Sim. Ótimo! Então vamos! Bom, então vamos seguir a guarda florestal Zoe. Vamos nessa! Pra onde aquele tiranossauro foi? Eu achei que tiranossauro fossem lentos. Acho que nós que devemos ser bem lentos. Ou é uma dinoconspiração? Eu já sei! Eu vou usar os meus dinotênis! Caramba, eu esqueci de carregar. Acho que eu vou ter que correr igual uma pessoa normal. Eu tenho uma ideia. Por que vocês duas não continuam procurando bisteca e nós voltamos pro acampamento e procuramos algum dispositivo que ajude? Além disso, eu vou contatar os guardas florestais Aaron e LB e ver se eles têm alguma ideia. Entendido, guarda florestal. Pronta pra ação. Guardas florestais, rápido! Se apressem! Rápido, vamos! 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 Ai, espera! Galhos quebrados! Ah, é! O tiranossauro com certeza passou por aqui. Sinto o cheiro dele. Isso não foi sua barriga. Ou foi... Não? Fomos enganadas, iludidas, ludibriadas, confundidas. Vamos por ali. Eu nunca imaginei que correria na direção de um tiranossauro, mas estou adorando. Você não vai se safar dessa bisteca. Muito bem. Eu vou mandar uma mensagem pro Aaron e pro LB. Você procura a dinotransportadora. Ela vai ajudar muito a levar aquele tiranossauro de volta pro cercado. Deixa comigo. E mensagem enviada. Então, que tal fazer uma pegadinha com a guarda florestal Zoe igual vocês fizeram comigo no meu primeiro dia? Não, eu comprei um bolo pra ela. Poxa vida, só isso? O quê? A ideia foi sua, não lembra? Vocês podiam ter me dado um bolo. É, eu me lembro. Foco, guarda florestal Darren. Temos que encontrar a dinotransportadora. Tá bom. Tá bom. Esse anão, coitado do bigudo. A gente tem que chegar mais perto. Eu tenho uma coisa do meu treinamento que pode ajudar. A nossa rede de camuflagem. É, vai ajudar a nos esconder. Esse tiranossauro vai se arrepender. Vem. Aqui. Me deixa. Au! Ai, espera. Cuidado. Vem comigo. Quando eu contar até três. Um, dois, três. É! Eu acertei bem. Ah, mandou bem. Espera. Ele tá indo na direção errada. Poxa, vida. A área do tiranossauro é pra lá. Caramba, assauro. Ele escapou de novo. Ele é bom. Vamos. A gente tem que guiar ele. Aqui. Isso. Agora... Ai. Esconde, tá bom? Ai, espera um pouco. Cuidado, por que a gente tá usando isso? Qual é? Ai, vamos. Vamos lá. Ai, caramba. Cadê a dinotransportadora? Eu achei que tivéssemos organizado isso. A gente começou, mas... Ah, recebemos uma mensagem do Aaron e do LB. Oi, guardas florestais. Também já perdemos alguns dinossauros. Aqui está o que fizemos pra ter melhor controle deles. Ah, enviaram um vídeo. Eu vou terminar de colocar as dinocâmeras. Ah, prontinho. Nossa, guarda florestal Aaron, pra que essas cabem? Ah, oi, guarda florestal LB. Eu tava colocando a última dinocâmera no acampamento. Agora nós vamos monitorar todos os dinossauros. Ah, dinocâmeras e rastreadores. Eu sei que temos dardos grudentos e rastreadores aqui em algum lugar. Esses? Ah, valeu. Dardos super grudentos e rastreadores. Dinocâmera e dinorastreador. Guarda florestal Zoe, tá na escuta? Conseguiram levar o tiranossauro pro cercado? Ah, não exatamente. Encontra com a gente no cercado do Campotossauro. Do Campotossauro? Caramba. Tenho que me apressar. Encontre a dinotransportadora e nos encontre lá. Entendido. Eu tô a caminho. O que aconteceu? Cadê o tiran... Dardo tranquilizante? Pois é. Ele não foi páreo pra nós. Mas tentou nos enganar de propósito, indo na direção errada. Ah, bom. Já que ele tá dormindo, podemos colocar esses rastreadores nele. Será que isso funciona? Funciona. Os guardas florestais... Gente! A hora da sonega acabou. Tudo bem. Tudo bem. Calminha. Monsi. Calminha. Isso! Acertei bem cheio. Vocês viram isso? Eu tô arrasando hoje. Oi, Mau. Eu odeio levar injeção nesse lugar também. Corra! Vai! Se proteja! Mamãe! Essa não. Esse tiranossauro parece muito bravo. Isso. Tá tudo bem, guardas florestais. Ele já foi, guardas florestais. Guardas florestais estão na escuta. O tiranossauro tá de volta no cercado dele. Eu repito. O tiranossauro tá de volta no cercado dele. Eu usei a dinotransportadora nele. Ai, ufa. Acho que podemos instalar as dinocâmeras. Muito bem. Parece que essa última dinocâmera tá presa. E agora tá resolvido. Ah, tá funcionando? Funcionou. Eu tô vendo a bolinha do dinossauro no radar. Agora esses dinossauros não escapam. Espera. O quê? Não é aqui que a gente tá também? É, eu... Espera um pouco. Qual área você disse que era essa? Gigant. Gigant. Gigantossauro. De volta pro acampamento, rápido. Toma. Ufa. Isso foi divertido. Pelo menos sabemos que tudo funciona. É. Já temos tudo montado. Eu acho que você merece uma pausinha. A gente queria te dar as boas-vindas. E o guarda florestal Darren gosta muito de uma pegadinha. Pegaram uma pegadinha nela? Não. Estamos pegando em você. Bom, eu acho que... Acho que eu mereci isso. Missão número 66. Esteja sempre preparado pra dinossauros e pegadinhas. Principalmente se você sugeriu elas. Isso tá delicioso. Não se preocupa, Zoe. Nós temos mais um pra você. Ah, parece que tá uma delícia. Valeu, pessoal. Que ótimo primeiro dia. Bem-vinda à Fazenda T-Rex. Esse é seu e eu vou comer esse aqui.